Música Melhor uma casa cheia de luz do que uma casa cheia de móveis. Eu sou a Débora de Araújo, a gente está aqui com o pessoal do Galeria para passar algumas dicas de iluminação. Um apartamento que a gente fez junto com os parceiros da Paroma. Música Na sala a gente tem uma iluminação basicamente técnica com a grande estrela do ambiente, que é o lustre da sala de jantar também. Na sala de estar a gente utilizou um rasgo no gesso com T5, onde ele cria a iluminação mais geral do ambiente e a gente misturou isso com alguns pontinhos de par 20 e de croicas em LED que valorizam as peças decorativas, a mesa de centro e criam um clima mais intimista, mais acolhedor. A gente tem também a parte do buffet, onde foi utilizado a iluminação para valorizar a cristaleira sobre o buffet e uma fita de LED que valoriza a própria bancada do buffet. Música E o decorativo também saindo daquela iluminação mais básica de corredor. Na cozinha a gente tem três pontinhos de iluminação, onde a gente valorizou um, novamente com rasgo, a iluminação geral do ambiente. O segundo ponto é um ponto sobre a mesa, onde a gente utilizou um foquinho, uma iluminação mais contida, né? Sobre um jantarzinho, uma coisa mais intimista que a pessoa quisesse ter. O outro ponto também de fita LED embutida no mobiliário para valorizar a bancada. Então a gente consegue efeitos diferentes através da iluminação e a gente consegue explorar isso bem hoje em dia, mesmo um ambiente com pouco mobiliário, com poucos enfeites, com pouca decoração. A iluminação vem de fato valorizar qualquer ambiente. Música Música